Barbie Extra Carrinho Hot Wheels Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Foto Novelas. Eu sou Mary Ellen e nesse vídeo eu apresento o quê? Vai ser um unboxing das Barbies Extras? Não, mas é alguma coisa relacionada a elas, que no caso é aqui, ó. O carrinho só que é da Hot Wheels, não é o carro grande, que é mais de 300 reais. Esse aqui é o carrinho da Hot Wheels. Bora ver esse unboxing? E aqui está o carrinho Barbie Extra Hot Wheels. Junção também por marca, porque ambos são da Mattel. São dois carros-chefes de venda, 134 de 250. Olha aqui o desenho daquele carro super badalado. 5 de 5 é porque são os Tunados, é a coleção de Tunados, pelo que está escrito ali no canto. Não entendo muito bem de Hot Wheels, né? Mas eu amo Barbies, então não poderia deixar de incluir esse lindo carrinho na minha coleção também. Na traseira tem a plaquinha Barbie Extra, a luz de ré são estrelas. Olha por baixo, aqui escrito Barbie Extra, mais de 3 anos, Tuned, que é o carrinho tunado, da Barbie, hein? Isso que é legal, né? Barbie foi se modernizando também. Ah, aqui atrás também, da embalagem, Barbie Extra, ali tem um código em cima. Olha só a informação, não faço ideia por quê. Falando por que que não pode ser criança menor de 3 anos. A Mattel associando o empoderamento das novas gerações. E aqui então, ó, 2021 é o ano. Vários códigos aqui, Mattel incentivando a reciclar, já que é papel, tem outra numeração em cima do código de base, tem aquele lá em cima da embalagem. Olha, é feito na Malásia. Hum, tá, porque sempre China ou Indonésia, né? Então é esse Malásia. Abrir aqui então a caixinha dele, soltar esse acetato do papelão. E agora eu não tô sabendo por onde começar, ó, meu Deus, que difícil. Às vezes tem coisas que parecem tão... não, ali não... foi complicado. E opa, essa beiradinha já deu uma bela facilitada. Pronto, que maravilha. Agora é só puxar. Ufa, pior já foi. Ah, olha aqui, o blister ali, que é o acetato. Ai, que bonitinho, nossa, olha a frente também, são estrelas, os faróis, que lindo, nossa. Nossa, tem muitos detalhes, nossa, que gracinha. Tudo, tem um para-brisa em acrílico. Ele vem cheio de detalhes, tá? Infelizmente as portas não abrem, ó, as rodas, funciona. Tem uma roda menor, a da frente, a de trás dela é maior. Olha aqui a portinha, nem sombra de abrir também, ele parece ser de metal, viu? Não sou muito entendedora. Ai, meu Deus, olha que mínimo. Está escrito Barbie Extra ali na frente, ó. Que graça, é muito lindo. A placa, que essa daí eu já tinha visto logo. Placa Barbie Extra, os faróis. Olha, tem três estrelas aqui debaixo, vamos ver aqui por debaixo mesmo. Dá um foco aqui. Barbie Extra. Olha, não sei o que são esses códigos, 2021 e o Hot Use ali embaixo. Tem parafuso. A parte prateada parece metal mesmo e por dentro, plástico pink pra não deixar de ser Barbie, né? Mas também o carrinho, de verdade, ele é assim. Muito similar mesmo. Ali é como se fosse a piscina. Olha ali o aerofólio simulado, porque a Barbie tem o aerofólio aberto mesmo. E ele anda também, normalmente. Muito lindo. Bora ver bem de pertinho aqui. Um Ken com uma pequenininha pra gente ter uma ideia da proporção. Casa super bem, como se fosse uma miniatura de Barbie e de Ken. Ou pra um Tommy, pra uma Chelsea e uma Kelly. Super combina. Olha só por dentro do carrinho. Que perfeito. Tem tudo. Retrovisor. É lindo. É muito lindinho. Olha só. A piscininha aqui atrás. Simulando ali o painel. O volante. Muito lindo. Uma gracinha. E eu ainda dei sorte que eu consegui com o cupom. E ele me custou R$9,92. Melhor impossível. E ele é lindo. Nossa. Perfeito. Olha só. Que graça pra fazer diorama. E agora juntei uma Barbie extra. Que é a da coleção. E aí? Aprovado? Espero que sim. E que também você se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Ativa o sininho. Que aí você não perde nenhum vídeo novo. E o Foto Novelas também tem um point da discussão e da conversa. E da troca de ideias. Que é a aba Comunidade. Dá uma olhadinha lá também. Que nossa. Tá cheio de coisas muito legais. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Ative as notificações. Lá o sininho. E também assista as playlists. Porque tem muitos vídeos. Dá uma olhada aí nas playlists. Que tem os vídeos delas todas. Da 1 até a 13. Eu não coleciono Hot Wheels. Mas eu tenho alguns Hot Wheels. Por conta da Barbie. Esse daí já é o segundo. E tem muitas Barbies. E também similares. Tem Angélica. Tem Blight. Tem bonecas. Várias bonecas. É só se divertir aí. Deixe o meu beijão. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Valeu. Cultura e entretenimento. É no resenhando.com Acesse já e divirta-se. Assista outros vídeos. Nas playlists do fotonovelas. Nas playlists do fotonovelas.